Música Ué, cadê que é no chão? Desliga a moto e desce Eu vou ficar correndo atrás de você até amanhã pra quê? Música Música O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o É uma mulher do poço, ó. Aqui, ó. Vai do outro lado aí. Sobe, Bing. Sobe, Bing. Sobe, Bing. Sobe. Sobe. Vai, Bing. Vai, Bing. Vai, Bing. Corre. Dá pra não cair, Bing. Mas, nenhum. Ô, ponto aí, cima do telhado. Queroondo, tempo�� do telhado. Quero pedir o Senhor. Vai temer. E aí Aí *** Copom, RPM 2 modulando, o indivíduo está se evadindo por cima do telhado, quer seguir? Está de camiseta preta. Ô, Big, deixa eu ir que eu sou mais leve que você, Big. Deixa eu, vai lá. Caralho, mano. Vou ter que ir para o canto aqui, né? Ó, opa, fiz anísse. Aqui, né? Cuidado, não pode pegar. Vamos dar tranquilo. Aporre o piercinho direito. Aqui, vem. Oi! Tá! Pode já! Vai lá para a casa amarela. Vai lá para a casa amarela. Corona. Vai lá. Tá má ہے. Poucoa. Poucoa. Famiu. Fui. Ah! Copan, RPM-2 modulando Figa Verificou uma viatura pra apoiar aqui, quer segue? O indivíduo passou correndo por cima desestegado, quer segue? Qual que é este lugar aqui? Entrou alguém aqui, filho? Hã? Retorna... Ali Sai do mato Vê se ele tá nesse mato aí, biga, ó Que ele passou por aqui, ó Entrou alguém aí? Vem? Vem! 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 Dá uma olhada no mato aí Tem que tá por aqui Será que ele tá nesse amarelo aqui? Tem viatura do lado de lá? Tem, tá cheio de viatura eu acho Não, não Tá com o RAG aí ou? Só no RAG aí, mano Vem! 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 O RP-M2 modulando, por gentileza, com o dever de autorização do comando, aciona o apoio do Águia que segue.